Diminuiu a oferta de lixo seco para as unidades de triagem na capital. A prefeitura já tem recursos assegurados visando aumentar a capacidade para reciclar resíduos. Uma atividade importante por motivos ecológicos e sociais. Para ela o lixo é essencial. Faz seis anos que eu trabalho aqui e é a renda da minha casa. Eu conquistei várias coisas com o dinheiro daqui, construí minha casa, tudo que eu tenho daqui. É bastante importante. Outros 26 trabalhadores estão na mesma situação. Dependem do lixo para tudo. Nesta unidade de triagem o volume de material diminuiu desde o último ano. De 120 toneladas por mês, a UTE passou a criar menos de 70. Segundo a responsável, a diminuição tem a ver com a crise econômica, que reduz o consumo das famílias. Se a população pudesse entender que a forma correta de descarte seria no lixo seletivo seco, não no orgânico, com certeza a nossa renda aumentaria mais, o quadro de trabalhadores e a geração de renda e emprego. A gente desencadeia uma cadeia econômica muito grande, na verdade, dentro do país inteiro. Porque a gente é um polo gerador de serviço, na verdade. Além da falta de conscientização, o DMLU também registra uma diminuição no número de parceiros, como condomínios e empresas que enviavam seu lixo direto para as unidades de triagem. Nós vamos buscar reeducar e, juntamente com isso, buscar parcerias para que tenhamos coleta seletiva em maior quantidade para suprir as UTEs, as unidades de triagem. Esses parceiros, eles já existiam, mas de uma hora para a outra, simplesmente, eles não passaram mais a fornecer o resíduo. A fé nas parcerias é tamanha que o departamento já prevê para o segundo semestre a instalação de mais cinco T's. O funcionamento ainda precisa da liberação das licenças de operação pelo Estado. A Prefeitura já tem seis bilhões de reais do BNDES reservados para o trabalho.